Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, 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 eu sei que é assim, baby, 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 baby Baby, 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 há quanto tempo, baby, 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 há quanto tempo Você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei E o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais Comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz Vivemos na melhor cidade da América do Sul Na América do Sul, você precisa, você precisa, você precisa Não sei, leia na minha camisa Baby, 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 I love you Baby, 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 I love you Baby, baby, I love you Baby, 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 I love you I love, baby, baby, I love you